Vou falar pra você a respeito de uma discussão que tem acontecido já há alguns meses, a gente já trouxe algumas pautas envolvendo isso, e agora um novo documento, na verdade um alvará do ano de 1770, ainda da coroa, é uma nova arma do Piauí nesse litígio contra o Ceará que acontece no Supremo Tribunal Federal. Segundo esse documento, acaba aí por trazer novas provas que mostram que sim, que algumas regiões, municípios que hoje pertencem ao Ceará seriam pertencentes ao Piauí. Quem acompanhou essa história foi a Solange Souza e traz mais detalhes pra gente. Uma disputa territorial por uma área de fronteira, 3 mil quilômetros quadrados, que podem alterar o mapa dos estados brasileiros. A ação envolvendo o Piauí e o Ceará tramita há 12 anos no Supremo Tribunal Federal, enquanto os piauíenses questionam os marcos da divisa, o Ceará resgata até mapas para evitar que o Piauí fique com a área conhecida por um PIB bilionário. A área corresponde a duas vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Fica localizada na Serra da Ibiapaba, uma cadeia de montanhas que divide os dois estados. Ao todo, 13 municípios têm pelo menos parte dos territórios na região e podem ser transferidos para o Piauí. São eles Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Poranga, Ibiapina, Ipueiras, Ubajara, Croatá, São Benedito, Guaraciaba do Norte, Crateus, Carnaubal e Ipaporanga. O primeiro documento é de 1535, que diz o lugar em que termina o Ceará vindo para o norte do Brasil, que é justamente a região de Camusim, região do Rio da Cruz, conforme a carta donatária primeira que foi emitida loteando o litoral brasileiro. Diz onde termina o Ceará. E nunca o Ceará dominou, teve autorização para ocupar, por exemplo, o litoral continental do Piauí. Esse é o primeiro grande documento. O segundo grande documento é a carta de Galúcio, que foi elaborada, o Piauí, o sertão do Piauí, foi todo cartografado na véspera da posse do novo governador e primeiro governador do Piauí, João Pereira Caldo. Esse mapa é o maior documento, porque justamente delimita o Piauí em cima da serra. Em 1743, o bispo do Maranhão, de São Luís, que incluiu o Piauí, veio aqui pessoalmente e daqui do Piauí fez cartas ao rei, ao patriarca de Lisboa, invocando uma bula do Papa Bento XIII, se eu não me engano, justamente determinando que o que separa o Piauí de Pernambuco, o que separa o Piauí do Ceará, porque o Ceará pertencia a Pernambuco, é justamente o espigão, a comieira da serra. 25 mil pessoas vivem na área do litígio, são 136 localidades. 4% do total do PIB do Ceará, que corresponde a 6 bilhões e 500 milhões de reais, se concentram na região, que tem peculiaridades únicas e uma vocação natural para a produção agrícola, agropecuária, energia eólica e solar. Isso sem falar que na divisa, há jazidas de ouro, diamantes e manganês. A nova arma do Piauí no litígio contra o Ceará é um alvará de 1770, concedido pela coroa portuguesa ao Estado, fazendo a doação formal da área onde hoje fica a cidade de Viçosa do Ceará. De acordo com os advogados do Piauí, esse documento seria uma das provas concretas de que o Ceará não respeitou as decisões da coroa portuguesa. Esse documento vai ser entregue ao Exército Brasileiro, que é o responsável pela perícia no local. O trabalho do Exército deve ser concluído no ano que vem. De acordo com os historiadores, além desse alvará, haveriam outras provas, ainda mais antigas, que poderiam acabar de uma vez por todas com esse litígio. Professor, na prática, qual é a chance do Piauí, realmente, assim, pela análise que o senhor faz juridicamente, que eu sei que o senhor já analisou tudo, do Piauí perder de novo? É moreza política. Porque todos os documentos, todas as indicações jurídicas, dão razão ao Piauí. Mas é uma questão que está no Supremo. O Supremo é uma corte política pela sua natureza de órgão interpretador da Constituição. O que o senhor está dizendo? Nós já ocupamos, tem uma população que se reconhece, se acha que é cearense. Os empresários, ah, que o Ceará fez escola nessa área. Não deveria ter feito. Antes, poderia ter o quê? Procurar chegar a uma corte agora. Enquanto isso, é aquela coisa que eu coloquei. O Ceará vai fazendo? Ele está lutando por terra, por território, para ampliar seu território. Ah, o Piauí está dormindo, né? O direito não socorre aos que dormem. E o Piauí tem o direito, né? E tem dormido muito nessa questão. Uma discussão antiga que ainda deve render muita pauta. Afinal de contas, como o próprio historiador fala, há uma briga pelo Estado do Ceará, da própria população que já se reconhece como cearense, empresários que acabaram investindo nessas áreas enquanto o Ceará. No entanto, caso seja realmente reconhecido como área, território piauiense, esses municípios podem sim ser incorporados ao Estado do Piauí.